Olá, bom dia. O salão de Frankfurt é a grande atração do autoesporte de hoje. O maior salão do mundo já enxerga tanto o fim da crise quanto o futuro próximo. E ele é elétrico. Agora, você quer saber pra que é essa limusine? Eu, Tuca Fernandes, e meu brother, Durval Lelis, dirigindo uma limusine de 10 metros de comprimento. Pra mim tudo o que importa é fazer você feliz. É salvador em ritmo de limusine, brother. Não sei lá. Quando o verão chegar, eu sou o dorado do agulho. Os dois baianos descem do alto do trio elétrico pra pilotar uma espensa limusine com lugar para 17 pessoas. Cabe toda a banda, mas duas baianas e ainda sobra espaço pra um show de sons e efeitos especiais. O piso acende, até com tela de LCD no piso, teto acendendo, raio laser, fumaça, strobo. Mas a picape, que já era grande, só chegou a essas dimensões depois de ser serrada e submetida a uma esticadinha de quase 15 metros. Lá dentro é certeza que a festa vai bombar. Já pra quem vai ao volante... É muito difícil dirigir esse carro, viu? Se liga aí. Grande, né? É maior do que um caminhão. O eixo dele tem 9 metros, meu irmão. A volta tem que ter manha, né? Mas como eu sou mais no volante, agora vai ser a maior prova de habilidade. Dividir dentro do condomínio é fácil, né, velho? O cara vai dirigir na rua. Eu tô pelo aí esperando o fim da manobra. É de fãs, por acaso? Pode ser que sim. Tuca de limusine, valeu, meu irmão. Valeu. Enquanto Tuca para para as fotos, Durval apanha nas curvas. Como é que eu vou entrar nessa rua aqui, pequenininha? Que curva é essa, meu irmão? Nada é tão simples quanto parece. Pra começar, quem dirige limusine precisa ter carteira de motorista de caminhão. Uma dificuldade dela seria o nó de fazer as curvas, né? Você tem que abrir muito pra fazer as curvas. E realmente, pra você dirigir, você tem que tomar cuidado com os outros carros. Realmente é muito difícil. Já tô especialista no ramo. Podem me contratar, de preferência para conduzir mulheres, porque eu não sou chofé de marmanjo. Com a limusine dessa, não tenha dúvida. Ali dá umas 17 pessoas. O que eu faria? Pegaria 17 amigos, entre amigos e amigas, nós chegados assim. E daria uma volta. Quem sabe, daria até uma festa ali dentro. Ou então iríamos fazer uma festa em algum lugar. Mas a festa, ela começaria quando reunisse todo mundo, entraça na limusine. Com certeza, assim, uma grande confusão. Sobre a trilha sonora dessas viagens, não precisa ser baiano pra adivinhar qual seria. Eu quero mais andar de limusine com a galera, não tenha dúvida. E aí E aí E aí E aí